Olá, gente! Gente, eu tô indo pra segunda etapa e eu vou mostrar pra vocês a nossa viagem, o que eu vou fazer lá um pouquinho pra vocês. Então, vamos lá comigo! Come on! Vamos lá! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL